Fala aí meu pequeno gafanhoto, Luciano Matos na área, vamos lá ter um papo aqui, né, a respeito de polícia. Luciano, você já viu alguém que saiu da polícia civil e foi pra PM? Alguém que saiu da PM e foi pra polícia civil, né, saiu da polícia penal e foi para PM, ou da PM para penal? Vamos lá ter um papo a respeito disso, né, que muita gente tem essa curiosidade. Já aqui eu era policial militar, né, saí da polícia militar para ir para outra polícia, tá certo? Antes, verifique sua inscrição aqui no botãozão vermelho, clique aí no gostinho, ative o sininho de notificação pra você receber vídeo novo aí. Me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19, vale lembrar que esse aqui é o maior canal desse nicho, do Estado da Bahia, um dos maiores do Brasil, então se liga aí, tá certo? É, xaxelento, vamos lá, né, dando continuidade ao papo aqui, muita gente, muita gente mesmo sai da polícia militar e vai para outra polícia. Polícia civil, né, polícia rodoviária federal, polícia federal, tá certo? Para polícia penal, eu já vi, né, gente saindo da polícia militar em direção à polícia penal. Polícia militar para polícia civil, né, foi o meu caso e só na minha turma, do meu concurso aí, cara, tinha uns 70 PMs, né, só do meu estado. Só pra você ter uma ideia, no meu curso de formação, né, e da polícia civil para PM é bem peculiar, é difícil, é muito difícil a gente observar isso, até pela situação da idade, né, PMs tem que ter uma idade ali, Bahia, por exemplo, 30 anos, né, Paraíba, 32, Sergipe, 35 e outros estados aí, Maranhão, 35 também, né, mas a maioria dos estados, 30 anos. Então, um fator muito importante que não tem muito essa migração da polícia civil para a polícia militar é o quê? Idade, né, sem sombra de dúvidas aí. Outro fator, remuneração, se você observar, a remuneração, em regra, da polícia civil, ela é um pouco maior do que a remuneração da polícia militar, né, então dificilmente alguém vai ter uma remuneração maior e ir para a PM para ter uma remuneração um pouco menor, né, situação também do militarismo. Tem gente que não curte muito o militarismo, eu, por exemplo, fiquei 4 anos no Exército Brasileiro, né, o militarismo raiz ali, depois quase 3 anos na polícia militar, né, militarismo também. Então, quando eu fui para a polícia civil, né, não é militarizada, não tem o militarismo, então é bem mais tranquilo quem viveu o militarismo aí. Tem um caso peculiar, né, uma mulher, uma perfem, que ela era policial civil, só que no Espírito Santo. Aí ela foi para a PM que a remuneração é maior, né, do que o cargo que ela exercia. Não sei se era investigador, agente, eu não sei qual é a nomenclatura, né, lá no Espírito Santo, mas ela foi para a PM DF, estava na idade DF, uma das melhores remunerações, eles tratando de polícia militar no Brasil, né, então ela saiu da polícia civil e foi para a polícia militar. Não sei se é o único caso, né, pelo menos é o único caso que eu conheço e mesmo assim é para uma polícia militar que paga melhor, né, uma das melhores remunerações, volto a repetir, de polícia militar, paga melhor do que a polícia civil que ela trabalhava lá e me parece que é a cidade dela, ia trabalhar na cidade dela, né, no estado dela, ela estava em outro estado, em outra cidade, né, ia continuar estudando para outro concurso, aparentemente ela passou em outro concurso, né, na polícia civil do DF. Eu esqueci o nome dela? Se souber, comente aqui, né, eu vi no Instagram um tempo desses, mas é o único caso que eu conheço, que saiu da polícia civil e foi para a polícia militar. É possível ter outros casos aí isolados, né, mas o que acontece com mais frequência é sair da polícia militar e ir para a polícia civil, né. Polícia militar para a polícia penal. Tem um colega, tem alguns colegas, eu tenho um colega mesmo, de fato, aqui da minha região, não é da minha cidade, que ele está indo para a polícia penal, ele é PM e está indo para a polícia penal de outro estado, né, inclusive o estado de outra cidade, outro estado, né, próximo aqui, não é muito longe, que ele quer morar, acredito que a esposa dele seja de lá. Remuneração, né, remuneração mais elevada, que é o DF, tá certo? Uma das melhores remunerações aí de tudo, né, no que tange a servidor público. Remuneração maior do que a remuneração da PM daqui do estado da Bahia, então é um fator bem importante, né, a remuneração. Remuneração mais elevada do que a remuneração da PM. Então está saindo da PM em direção à polícia penal, né. PM, BA e Polícia Penal da Bahia. Conheço gente, né, no curso de formação, que eu fiz parte, que eu participei aí da polícia civil, tinha um que ele era ex-PM e passou no concurso da polícia penal e saiu da PM, né. Eu perguntei por que ele, ah, militarismo, não gosto muito e tal, prefiro ficar fora do militarismo. E foi para a polícia penal, trabalhou certo tempo e depois saiu da polícia penal para a polícia civil, né. Então ele é um dos poucos que eu conheço aí que passou, né, um tempo na PM, BA, Polícia Militar da Bahia, na polícia penal da Bahia, né, na época era agente penitenciário, e na polícia civil. Então na força de segurança completa aí do estado dele, né, do estado da Bahia. Me recordo de um no curso de formação, então aprovado já na polícia civil, né, e passou também na polícia penal, na época era agente penitenciário, e ele optou por ficar na polícia penal, né, desistiu do curso de formação da PCBA e foi para a polícia penal, na época agente penitenciário, né, do estado da Bahia. Então, eu lembro que foi questionado na época alguns colegas, né, e por que não? Porque aqui eu sei que eu vou trabalhar na capital e na polícia civil eu posso ser mandado para o interior, né, assim como muita gente foi mandada para o interior, ele não queria, né, então era algo inegociável ir para o interior. A questão de remuneração é bem parecido, né, então ele colocou isso na balança, remuneração bem parecido, não ia para o interior. Então isso é de cada um, né, então sempre eu estou aqui para mostrar, para falar, né, que eu já vi, né, conheço casos assim, sou um deles, né, que saiu da PM para a polícia civil, tenho colegas, né, que já passaram e voltam a repetir na polícia penal, polícia militar, e hoje está na polícia civil, outros, polícia militar, está indo para a polícia penal, até mesmo de outro estado. Então, isso sempre acontece, tá certo? Agora, com mais frequência da polícia militar para a polícia civil, né, dificilmente acontece aí um da polícia civil ou da polícia penal para a PM, né, sair da polícia penal para a PM, eu nunca vi, pode acontecer, né, pode ter aí, mas é mais difícil, polícia penal para a PM, polícia civil para a PM, né, só nesse caso que o salário era maior dessa PFM que eu falei, é mais simples aí, mas em regra acontece o quê? Polícia militar para a polícia civil, tá certo? Mas acontece sempre essas transferências aí, lógico, por meio de concurso público, né, não é transferência assim na tora, não. Beleza? Informação dada, clique aí no gostinho, inscreva no canal, me sigam no Instagram, arroba Luciano Matos 19, forte abraço, tamo junto e até a próxima.